Olá pessoal, tudo bem? Hoje trouxemos um novo vídeo para mostrar para vocês, principalmente esse vídeo de hoje aqui foi um desafio para a gente desenvolver. A gente tem uma área super compacta, como vocês já viram aí na capa do vídeo, nós utilizamos apenas 1.500 tijolos para desenvolver esse projeto aqui. É um projeto super compacto, como eu falei, apenas um dormitório. A gente optou aqui por utilizar um estilo loft. A gente vai mostrar para vocês como a gente conseguiu adaptar toda a parte interna para atender as questões dos ambientes internos. Vou falar para vocês a questão dos materiais, principalmente nesse vídeo, que a gente até demorou mais tempo para desenvolver toda essa parte de vídeo, porque a gente vai mostrar para vocês a implementação dos móveis, para vocês verem como a gente fez a divisão interna, já que é um ambiente muito compacto. Então, eu vou mostrar para vocês as desvantagens desse projeto em relação ao projeto mais amplo também e as vantagens de você construir também um projeto compacto como esse aqui, principalmente visando a reduzir a parte econômica, de redução de materiais. Então, esse projeto aqui vai ter todos esses detalhes. Além de mostrar a parte construtiva, a gente também vai mostrar a parte interna da divisão desses ambientes também para vocês acompanharem. Outro detalhe desse projeto é que esse projeto está sendo desenvolvido para a construção e não apenas aqui para vocês, para mostrar para vocês. Então, esse projeto vai ser construído. Então, por isso a gente tem todas as informações que eu vou passar para vocês hoje. A gente desenvolveu todos os detalhes mais da parte construtiva e também da parte interna, buscando atender o que o cliente precisava, que tinha uma área compacta, como vocês vão ver, que a gente tem apenas 3 metros de largura por 6 de comprimento. Essa era a área disponível para implementar esse tipo de residência. Então, nós optamos aí por fazer um estilo loft, já que também a questão era economia. A gente optou por dividir ela na parte terra, sendo a cozinha, sala e também a integração de uma pequena lavanderia que eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tinha dois pontos de observação. A gente poderia ter abertura na parte da frente e abertura na parte dos fundos. Porém, na parte dos fundos, a abertura apenas de janelas e não de saída de uma porta. Isso aqui, nessa questão das aberturas, já facilitou a gente ter essa abertura na parte dos fundos. A gente pode abrir as janelas, tanto do banheiro que eu vou mostrar para vocês, quanto também aí da nossa parte da lavanderia, que nós fizemos abertura de uma janela bem ampla. Mesmo que a gente não conseguisse fazer a abertura de uma porta, a gente conseguiu fazer uma abertura bem ampla de uma janela nessa parte dos fundos. Então, considere aí para uma área de polimentação um pouco maior que essa, uns 3 metros, e considere o afastamento na parte dos fundos. Aqui a gente não tinha a opção de fazer a abertura das portas, porém, se a gente tivesse a opção, a gente consegue tirar essa lavanderia aqui da parte terra, na parte que está bem compacta, aqui na parte terra dessa residência, e levar ela para a parte dos fundos, na parte externa, e utilizar aí um afastamento de um metro e meio. se você tiver uma área um pouco maior. Aqui eu já vou mostrando para vocês, tanto a implementação da parte construtiva, quanto também a implementação dos móveis distribuídos aqui. Então, a gente vai ter aqui 3 por 6 de área construída. Na parte terra, a gente vai dividir a parte frontal aqui, sala, a gente vai implementar uma escada. Eu vou mostrar para vocês aí dois modelos que a gente pode utilizar aqui, uma escada acaracol e uma escada também compacta, que vai dar acesso a uma escada reta de estrutura metálica, que eu vou mostrar mais à frente para vocês, como a gente utilizaria esse modelo. E na parte dos fundos, nós dividimos na parte esquerda o nosso banheiro e na parte direita a nossa cozinha. Vocês já vão acompanhar aqui ao longo do vídeo a implementação, tanto dos materiais de embolso das paredes, quanto também os materiais aí de acabamento. Então, eu vou mostrar para vocês essa parte até aqui, o nosso banheiro, será utilizada na parte superior aí como o nosso dormitório. Então, a gente vai ter aí 3 metros. A gente vai dividir bem ao meio aí para implementar esse mezanino, que vai ser o nosso dormitório na parte superior aqui desse loft. A primeira desvantagem aqui na implementação desse projeto é a nossa lavanderia. Aqui a gente vai ter que implementar ela na parte dos fundos e vai ter que utilizar toda essa lavanderia aqui apenas nessa área. Então, a gente tem aí que implementar uma máquina de lava e seca, implementar ela para ser utilizada nessa lavanderia, uma lavanderia compacta. Mesmo que a gente pudesse implementar aqui nessa parte superior, onde vai ser o nosso tanque da parte da lavanderia, a gente poderia implementar um varal superior. Aqui, após a lavanderia, nós teremos a implementação na nossa cozinha super compacta, um cooktop de duas bocas apenas e a nossa geladeira vai ser implementada aqui após o final da parede do banheiro. Então, a gente vai utilizar a geladeira como uma divisão entre a cozinha e a nossa sala na parte frontal. Já vou falando também para vocês a questão dos materiais. Eu já falei a questão dos tijolos, aproximadamente 1.500 tijolos. Tijolos aí nas dimensões de 9x19x29 para implementar toda essa resistência. A gente tem uma metragem quadrada de parede de 92m². Você pode utilizar outras dimensões e calcular. Então, metragem quadrada de 92m² total de parede. Aqui, na questão da porta do banheiro, a gente tem as opções de mudar essa abertura e trazer ela para a parte frontal. Isso aí a gente pode também resolver essa questão dessa desvantagem de utilizar a porta em relação à nossa cozinha ou em relação à nossa sala. Como é um ambiente muito compacto também, não vai fazer muita diferença em relação. Bom, material calculado aqui para a nossa fundação. Uma fundação bem simples, uma carteira bem baixa. A gente fez os cálculos aí para a implementação dessa fundação. Na questão também levando em conta o solo onde vai ser implementado. A gente tem um gasto aproximado de 0,25m³ por sapatas aí utilizadas nessa residência. Um total aí de 1,5m³ para a fundação dessa residência aqui. A questão do mezanino, a gente tem opções aqui de implementação desse mezanino de vários modelos e materiais diferentes. A gente pode utilizar um mezanino aí de concreto, fazer uma laje, o método mais caro. A gente pode implementar um mezanino de estrutura metálica, um mezanino de estrutura de madeira. Então, a questão aí vai variar tanto a questão dos materiais de preço e também de mão de obra e agilidade de implementação. A questão do mezanino que nós experimentamos aqui utilizando estrutura metálica. A gente tem aí uma vantagem que é a rapidez de implementação, um bem mais rápido de fazer implementação e também uma redução de custos. Então, nós optamos aqui para mostrar para vocês a implementação com estrutura metálica e na parte superior um piso de madeira sobre a estrutura metálica. Na parte superior também, a gente tem aqui para acessar. A gente optou por colocar essa escada caracol, mesmo que ela tenha aí uma desvantagem em relação à questão dos móveis. Se você subir com os móveis aí para essa parte do mezanino, mas aqui a gente vai ter toda a parte aberta, a parte frontal. Então, isso aí não será um problema aqui para essa residência, já que a gente não vai fechar toda essa laje. Então, nós optamos por essa escada. Ela é mais confortável do que esse outro modelo que nós estamos mostrando para vocês, que é uma escada reta de estrutura metálica. Ela ainda é mais confortável e um acesso mais fácil do que esse outro modelo. Então, nós optamos por mostrar esse modelo aqui. Lembrando que aqui nessa residência permite várias modificações, tanto para melhoria quanto para atender também outros detalhes que você queira. Porque aqui esse modelo atendeu o que o cliente queria, tanto na parte terra quanto na parte superior dos móveis, da parte do mezanino. Então, isso vai variar de acordo com o que você precisa, o que você quer que atenda. A questão dessa área compacta dessa residência, você pode fazer várias modificações aqui para atender o que você precisa. Outro detalhe aqui nessa residência é a cobertura. A gente pode utilizar uma laje, um telhado aparente de uma água, tanto na parte frontal ou para a parte dos fundos. Um telhado embutido. Eu vou mostrar aqui para vocês a implementação de uma laje. Mas, a gente pode optar por outros modelos também mais baratos do que a gente está implementando aqui, que é uma laje. Aqui a gente optou pela laje e também vai fazer a implementação na parte superior da caixa de água para abastecer essa residência. Gosto sempre de lembrar para vocês que isso aqui é apenas um resumo, não tem todos os detalhes construtivos da residência aqui. É apenas um resumo do projeto que a gente fez, são vários outros modelos, outros detalhes em relação a uma construção como esse aqui. E também há outros modelos de construtivo, como a banal estrutural e vários outros modelos de implementação. Esse modelo aqui é apenas um resumo do que nós fizemos nesse projeto que desenvolvemos. Como eu falei para vocês, vocês acompanharam também a parte interna, a ideia de implementação interna. A gente vai ter também essa parte do dormitório. Vocês viram que ficou um dormitório compacto. Obviamente, a gente tem 3 metros de largura apenas e 6 metros de comprimento. A gente está utilizando apenas aproximadamente a metade para fazer a implementação desse mezanino. Então, também ficou um dormitório bem compacto. Aqui na parte frontal, dessa parte superior, a gente poderia implementar aquela rede que... Eu vou mostrar aqui para vocês, vai aparecer uma foto aqui desse tipo de modelo. Que a gente pode utilizar esse espaço também para essa rede. Uma rede de descanso que a gente pode aproveitar esse espaço, além de manter essas aberturas, tanto de iluminação nessa parte com o pé direito mais alto. A gente também pode implementar essa rede nessa parte frontal desse mezanino.